Eu vim em 64, porque eu estou no seguinte, faz agora 40 e quase 42 anos. Vim por vocação geral, os padres tinham que ir a qualquer lugar, e com muita vocação e muita vontade de ajudar ao povo. A tentação é fácil, os padres nos trataram muito bem. De vez em quando tínhamos alguma paella, tortilha, e esse grêmio espanhol foi muito bom. Isso em parte se manteve, por mais que o grêmio espanhol, hoje deve ser mais brasileiro que espanhol, no grêmio. O senhor gosta do Brasil? Demais, conheço quase o Brasil de ponta a ponta, porque me dediquei algum tempo ao turismo. E é algo fantástico, porque o que cada gente conhece em cada região é uma realidade fantástica. Eu acho o Brasil realmente exemplar para todo mundo. O senhor sente saudade da Espanha? Tenho, mas vou todo ano e visito, mas ficar lá, não. O senhor já é brasileiro? A necessidade dos espanhols daquela época se agruparem e ter um lugar onde puderam se reunir para se ajudar mutuamente, para descarregar os seus anseios, poderam comunicar e ter um lugar para poder desfrutar daquelas coisas que eles aprenderam lá na terra deles e compartilhá-las aqui entre todos, como festas, lembranças, coisas da própria terra. E aí fundaram o Grêmio Espanhol de Seguros Múltiplos Institucional, no dia 26 de fevereiro de 1911. Atualmente, deve ter uns 400 associados, ou seja, cotas, que se formam a contar com dependentes e tal, deve ter mil, mil e pouco por aí. As atividades principais são, ou seja, festividades, né, Dia das Paridá, Santiago Apóstolo, Dia das Crianças, Dia das Mães e outras que vão surgindo através do ano, né, que não tem uma data fixa. Não posso ter uma parte de esportes, que tem um torneio de peteca, futebol de salão, basquete, bole, futebol e lazer. Outro grupo atuante em Belo Horizonte é o Grupo Gil Vicente, que faz parte da comunidade luso-brasileira. Os ensaios aos sábados são uma verdadeira festa. O objetivo principal da colônia portuguesa é promover a união e a amizade entre brasileiros e portugueses. Este quadro que temos aqui, ele representa a parte de Portugal, da bandeira portuguesa e a parte brasileira. E foi idealizado e realizado por um sócio da casa, que também já foi diretor, o senhor Jorge Pratas. Por que o senhor veio para o Brasil? Por que o senhor escolheu o Brasil para morar? Porque a família da minha esposa já morava aqui fazia tempo. Então eu vim experimentar viver um pouco aqui e acabei gostando e fiquei. O senhor tem saudades de Portugal? Tinha mais enquanto os meus pais foram vivos lá. A vez que eles faleceram, agora tenho mais família, mas a saudade já não é tanta. A colônia portuguesa representa uma segunda casa para seus integrantes. Dona Maria, qual é a importância do grupo folclórico para a senhora? Para mim o grupo aqui, eu me sinto em casa, eu me sinto vivendo os meus costumes da terra. Eu me sinto muito bem aqui. Para mim é o estar em casa. Eu tenho 32 anos aqui e 30 de Portugal. Então eu sou, bem dizer, mais brasileira que portuguesa. Mas claro que o nosso sangue é de lá e a gente puxa um pouquinho de lá. Mas eu me sinto bem aqui. Como que esteja na minha terra já faz muitos anos. 32 anos não são 32 dias, né? Qual é a importância para vocês de preservar a memória da cultura portuguesa? Olha, eu sou descendente, filho de português, então já está no sangue. Está dentro do folclórico português, o grupo é existente há 36 anos. E a gente vem fazendo esse trabalho, junto à comunidade, na casa portuguesa. Então...